A gente já falou aqui que várias dessas praças foram alvo de vandalismo, brinquedos já foram estragados, enfim, fiação constantemente tem sido furtada desses locais. E apesar de ser crime, aqui em Três Lagoas, são inúmeros os casos de vandalismo ao patrimônio público. Numa rara demonstração aí de que quem comete esse tipo de crime, pouco se importa com o que diz a lei. Nos últimos dias, inclusive, a Prefeitura registrou pelo menos cinco atos de vandalismo em praças e parquinhos aqui da cidade. A Prefeitura de Três Lagoas tem investido na construção de praças, de espaços de lazer e para a prática esportiva, visando proporcionar mais qualidade de vida aos cidadãos. Mas, infelizmente, vândalos e pessoas sem comprometimento em zelar pelo que é de uso coletivo, depedam o patrimônio público, causam prejuízos não só para o poder público, mas para toda a sociedade, que terá que arcar com esses custos. Neste mês, a Prefeitura de Três Lagoas deu início à inauguração de oito praças, que foram construídas num valor de nove milhões de reais. Não se trata de simples praças, são espaços com parquinhos, academia, paisagismo, gramas, quadra poliesportiva, com alambrados e campos de futebol. Espaços importantes para o lazer e para a prática de atividade física, que proporciona uma melhor qualidade de vida para as pessoas que frequentam o local. No entanto, atos de vandalismo têm sido frequentes nesses locais. O prefeito Ângelo Guerreiro lamentou o que vem ocorrendo nesses espaços. Nós temos observado, talvez, não uma parte seria o vandalismo. Eu não diria bem essa palavra. Ou que seria a falta de cuidado. De que forma? Talvez uma criança já de grande porte, ela utilizar um brinquedo de uma criança de menor porte, o zelo, a destruição, a forma de utilizar. Então, isso pra nós é muito triste. Uma das alternativas para evitar atos de vandalismo nas praças e parquinhos públicos de Três Lagoas seria disponibilizar vigilantes, como já teve no passado, nas praças da cidade. Mas o prefeito Ângelo Guerreiro descartou esta possibilidade no momento. Tudo que nós formos construirmos, nós tivermos que pôr um vigia daqui a pouco. O nosso orçamento do município, ele se compromete ainda mais. Aí nós não vamos conseguirmos estar construindo por conta da despesa que ela vai formatar. E digo a você aí, empresário que está nos acompanhando, nós estaremos fazendo um projeto de lei para que as empresas possam estar adotando algum espaço público. E espaço público entre esses, as nossas praças, que você pode, poderão estar fazendo a sua publicidade da sua empresa. Nós estaremos trabalhando junto, com parceria, com cada um de vocês. Então, já deixamos aberto a cada um de vocês que tenham interesse. Procuram aí a Secretaria do Meio Ambiente, que em breve nós estaremos publicando, ao mesmo tempo aprovando esse projeto, que ainda mais vai ficar robústico e com certeza vai dar mais vida aos nossos patrimônios.